O episódio 3 de Digital Circus lançou, e junto com ele veio mais de 100 mil comentários insano pra mim fazer vídeo pra vocês. Quando eu vejo tanto comentário assim, eu fico louco, que nem um cachorrinho no cio. Então eu resolvi escolher pra vocês os melhores comentários que eu consegui achar. Eu tive que ler mais de 50 mil pessoas falando bosta. Sério, gente, eu não sabia que tinha tanta gente esquisita que assiste Digital Circus. Eduardo Alexandre comentou. Mano, eu gosto tanto desse desenho, pena que a minha avó me bate quando eu vou assistir. Coitado do Eduardo Alexandre, velho. Ele tá de boa vendo o desenho dele, aí aparece a avó dele com um cabo de vassoura na mão e começa a enfiar no meio da bunda. Eu só queria saber qual que é o problema do Eduardo assistir Digital Circus. Por que que a avó dele bate nele? Eu lembro que a minha avó não gostava que eu assistisse Naruto. Ela falava que era o desenho do diabo. Só porque em Naruto tem um demônio selado no corpo dele. Um demônio. Agora eu te entendo, vó. Léo Gamer Jr. Eu queria ser feliz. Porra, Léo. É foda. Caio Pinheiro comentou. Esse episódio me lembrou o dia que eu fui abusar. Porra de comentário é esse? Por que, Caio? Por que você teve que comentar isso? Letícia Bernada. Eu quero mudar de realidade e conhecer a pômini. Eu odeio a realidade que eu vivo. Eu prefiro viver no Digital Circus. Letícia, eu entendo você. Deve ser muito mais legal viver no Digital Circus mesmo. A vida real é uma bosta. Eu odeio pagar imposto. Pelo menos no Digital Circus eu vou poder sonegar. Cleide Nelson comentou. Eu quero que o Jax morra. Calma, Cleide Nelson. Não precisa se descontrolar. Cleide Nelson é o nome de motorista de ônibus. Gente, só eu acho que a Agatha quer namorar o Jax. Será que eles vão fazer amor? Que que é isso aqui, cara? O Cleiton falou. Esse episódio me deu tanto medo que eu quase me mijei. Cleiton. Vem mijar na minha boca. Darkdemon 6465. Sinceramente, eu odiei esse episódio. Ele nem me deu medo. Eu já vi várias coisas mais assustadoras. Por exemplo, o vídeo de terror da Emily Vick. Caramba, gente. Com toda certeza, o vídeo de terror da Emily Vick é assustador. Eu tive que me esconder debaixo da coberta de tão assustado que eu fiquei. Daí o meu tio apareceu e abaixou as calças. Daí ele começou a... Ele começou a comer a minha boca. Bebezinha Gamer. Gente, eu acho que eu sou a Pomini. Eu também fico sem ar às vezes. Então, bebezinha Gamer. O problema aqui é que você não é a Pomini. Você só tem asma. Eu sinto muito, querida. Vai procurar um médico. Lixo humano 1, 2, 3. O Jax é o meu crush. Eu quero namorar ele. Mas, meu namorado Gustavo é feio. Lixo humano 1, 2, 3. O Gustavo deve ser horroroso. Pra você gostar mais de um coelho magrelo do que dele. Sério, Gustavo. Você deve ser um desgraçado. De tão feio que você é, cara. A porra do coelho é melhor do que você. Força, Gustavo. Maria Pereira comentou. Quem acha Digital Circus parecido com Jesus Cristo? Deixa o like. Que porra é essa? Qual foi a droga que a Maria Pereira usou pra ela pensar? Caramba! Digital Circus é muito parecido com Jesus Cristo. Maria, você deve ser esquizofrênica. Me fala, qual que é a semelhança? E uma menina palhaça. Juvelino Nunes. Gente, eu tô vendendo o desenho da pômini sem roupa. Me chama no WhatsApp. Daí ele realmente deixou o número dele. Mano, como assim? O cara deixou o número do WhatsApp dele aqui nos comentários e foda-se. Eu não sei o que é pior. Se é ele vazar o número dele. Ou se é ele vender desenho da pômini sem roupa. Eu vou adicionar o número dele. E vamos ver se ele responde. Oi, Juvelino. E aí, mano? É verdade que você vende desenho da pômini? Sim. Eu quero um. Quanto que é? Eu faço por 200 reais, mano. Ô, louco. 200 reais o desenho? Sim. Faz um da pômini e o Carlinhos pra mim? Faço sim. É 200 reais. Eu quero a pômini e o Carlinhos em cima de um cavalo no matagal. 200 reais, mano. Daí eles vão estar se beijando. Tá. É 200 reais. Eu quero que seja no pôr do sol. É 200 reais. Faz primeiro e depois eu pago. Vai se fuder. Vou travar o seu zap, cuzão. Ô, louco. Aparentemente, galera, o Juvelino vai travar meu zap. E eu não vou ter o desenho da pômini e o Carlinhos em cima de um cavalo no matagal ao pôr do sol se beijando. Porra, mó sacanagem comigo. Queria o Sonic no Digital Circus. O Sonic. O Ouri. Patrick Lorenzetti comentou. Se eu fosse o Caim de Digital Circus, eu ia mandar matar todo mundo nessa merda. Calma aí. Eu tenho medo do Patrick Lorenzetti. Gilmar Sebastião. Na moral, esse episódio era pra ser de terror? Eu meio que não tenho medo de nada. Sou psicopata, minha mãe fala. Mas eu não ligo. Com certeza, Gilmar Sebastião. Você é um psicopata, amigo. Com essa fotinha do Luffy aí, você deve ser muito perigoso. Cuidado com ele, gente. Ele é o Gilmar Sebastião. O maior psicopata do Brasil. Ronaldo. Sou o Sigma. Não gosto de desenho infantil. Prefiro assistir o Enaldinho. Falou? E do nada que o povo começou a brigar aqui nos comentários. Julia Mimiboy. Eu não gostei desse episódio. Pedro Golias. Boda-se, ninguém liga pra você. A gente já percebeu que o Pedro começou na ignorância. Ela deu a opinião dela ali e o Pedro partiu pra violência. E você acha que alguém liga pra você? Pelo menos eu não achei o episódio ruim. Pelo menos eu não sou burro que nem você. Você usa foto de coreana e mora no Nordeste, menina. Se liga. Deve comer feijoada. Pra sua informação, eu moro em Minas. E você nem deve comer. Certeza que passa fome. Aí a Julia foi babaca. Não tinha necessidade disso tudo também, né, gente? Sabe quem passa fome? Suas idols de K-pop com anorexia. Todas vomitam o que come. Eita, pô. Agora o Pedro Golias foi insano, tá? Eu acho que temos um vencedor, senhoras e senhores. Pedro Golias. O maior defensor do episódio 3 de Digital Circus. Cleide. Esse desenho é tão chato que parece o meu marido Antônio. Ô, dona Cleide. O que você tá fazendo assistindo Digital Circus? Não era pra você tá fazendo outra coisa, sei lá. Vai apostar no tigrinho. Pega o dinheiro do INSS e aposta tudo no tigrinho. Bolsa Família, BBC, aposentadoria. Vai tudo pro tigrinho. Angélica Barros. Eu prefiro assistir esse desenho do que estudar pro vestibular. Eu odeio estudar. É por isso que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. A mulher prefere assistir Digital Circus do que estudar pro vestibular. E o pior é que ela tá certa. A escola não vai te levar pra lugar nenhum. Mano, eu assisto isso chapado e fica 100 vezes mais engraçado. Olha esse cara. Que cara sem vergonha. E a dona Maria que falou assim. Esse desenho é do demônio. Minha neta viu esse desenho e quer tatuar um palhaço no braço. Não assistam. Eu fico imaginando um nóia cheio de tatuagem. Daí tu vai ver o braço dele. E tem a porra da tatuagem da pome. Eu assisti pra zoar, mas acabei viciando. Minha mina até terminou comigo porque eu só falo de Digital Circus agora. Que merda, véi. A namorada do cara terminou com ele só porque ele ficou viciado em Digital Circus. Devia ser tipo assim. Ai amor, eu queria tanto ir pro quarto com você. Só eu e você hoje, sabe? Nós dois juntinhos. Cala a boca mulher. Você não viu que lançou episódio novo de Digital Circus, porra. Agora eu quero fazer um desafio. O comentário mais absurdo relacionado a Digital Circus aqui desse vídeo. Eu vou fixar no topo. Tá tudo liberado, gente. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, e deixa o like e se inscreve no meu anal. Ah, 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 ah.